Fala galera do canal Guilherme Garcinha, beleza? Então beleza, trazendo aqui para vocês mais um episódio do nosso European Bus Simulator, aí galera, beleza, então no sétimo episódio nós paramos aqui no nosso ponto aqui de partida aqui, certo galera, do ônibus, e aqui você pode ver que esteja uma filinha aqui para pegar o nosso ônibus galera certo, e aí está escrito aqui, Early Arrival, então você tem que prestar uma atenção se eu era em Early Arrival galera, desculpe, que ele é o que vai te dar uma boa pontuação, então nós chegamos nos dois minutos antientados, e aí vamos agora sim, um minuto, já dá para abrir aqui galera, abrir umas portas aqui, vamos ver se aqui vai ver para que ele pague a passagem para a gente, beleza, por enquanto só bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, aí galera, pelo visto, o link que se paga uma passagem todo mundo passou direto, para você configurar isso, você vê que em séries, tô ligando, game séries passageiros que pagam, tô ligando, você aumenta um pouco aqui ó, beleza, mas a gente vai pagar, vamos salvar aqui, beleza, vamos voltar para o jogo galera mesmo como quase me apagou, acho que já está bom, um minuto ainda adiantado, não sei se a gente espera mais um pouco ou não, mas vamos ver, portas abertas, tá beleza galera, então vamos começar aí, fechar a porta, dar certo, e vamos embora, vamos começar, opa, desculpa galera, estou com o freio de mão, jovem, beleza da manhã dia esteve no carro, e vamos começar a nossa viagem, nesse vídeo nós vamos fazer, iremos fazer a viagem de ida, no próximo viagem de ida, tá certo galera, vamos embora esse sinalzinho aqui, o H aqui em cima galera, do lado da quilometragem, significa que uma pessoa pediu para parar, certo galera, próximo ponto aí, próximo ponto aí, próximo ponto aí, próximo ponto aí, nós temos que parar aí galera, pode ser tão rápido aí também, que a gente não chega por cima, fazendo a volta por aqui, o outro está na frente, tá vendo galera, vamos seguindo por aqui, eles lembrando que esse jogo não é tão novo, tem os grafos muito bonitos, aqui galera, então, chegando aqui nesse ponto de cima, você vai encostando, você vai encostando, você vai encostando, quando chegar aqui, você aperta o nível 2, para você abrir a porta da frente e te trazendo, tá vendo, beleza, estamos ainda 2 minutos, deixa eu ir, tem um carro que bate até a frente, galera, estamos 2 minutos sendo adiantado, vamos ao tempo aqui, beleza galera, vamos aí, para a seguir viagem, para a quilometre, para você voltar para a câmera normal, certo, e vamos seguir a viagem, vamos saber que ele para no próximo ponto aí, na hora aqui, é transformar, em vermelho, beleza, próximo ponto, também, tem um passageiro que vai desembarcar, como estamos adiantados, vamos aqui, seguir as regras de trânsito, né galera? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal 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 E aí 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 vídeo tutorial para vocês foi o nosso nossa vinda né que nosso destino e aí no próximo vídeo a gente vai fazer a volta beleza galera obrigado a todo mundo que tá assistindo nossos vídeos se inscreva no canal deixa seu like aí muito obrigado galera e até a próxima